Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito do cilindro chinês com a válvula reguladora chinesa. Esse aqui é um cilindro chinês de 300 bar, 350cc. Esse cilindro eu escolhi porque ele é mais compacto, fica melhor a pegada no kit. A válvula reguladora aqui é de 300 bar e consegue regular uma saída até de 80 bar. Não recomendo utilizar 300 bar porque eu vejo que a válvula sofre. Então vamos testar ele com 250 bar e uma saída de aproximadamente 100 bar. Não dá para ser bem preciso, esses manômbitos chinês não são tão bem aferidos assim, tá bom? Mas está aqui, não sei se vocês podem ver, 250 bar e a saída aqui do lado aqui de 100 bar, tá? Mas é aproximadamente. O teste hoje é o seguinte, vamos ver quantos tiros dá esse cilindro de 350cc. É um cilindro mais compacto, existe o de 450cc que é maior. E vamos testar esse aqui de 350cc que ainda não fiz o teste. Vamos ver qual vai ser a velocidade que ele mantém. Uma das vantagens do kit da caçadora é que eu posso testar qualquer cano. Nesse cano aqui, nesse caso eu vou colocar o cano da B12. Vamos ver qual vai ser a velocidade que ele vai manter com essa saída aqui. Com certeza vai ser muito mais que uma carabina de molo, uma carabina de gás RAM. Mas a gente vai ver a regularidade, se funciona bem isso aqui. O regulador funciona bem, vamos ver quantos tiros vai dar. No caso eu peguei uma latinha fechada de chumbo de 1 grama do Pro Hunter. E vamos ver o seguinte. Fazer só dois agrupamentos de 10 tiros, depois eu vou atirar porque eu quero ver rendimento. Eu não quero ficar fazendo agrupamento porque eu vou adiantar, colocar o ouvinte corrido. Eu vou fazer só os dois agrupamentos de 10 tiros. E depois eu vou atirar lá a esmo sem ter preocupado com o agrupamento. E vamos lá então. É fácil de instalar, não é complicado. Coloca-se aqui, ele já tem uma bucha. Então está aqui o cilindro chinês. Vou ligar as câmeras agora. Ligar o cronógrafo e vamos ao teste, tá? O teste aqui é de rendimento e velocidade. Vamos ver quantos tiros vai dar esse cilindro 350cc. Lembrando, é um agrupamento só apenas de 10 tiros. Ou seja, 10 tiros e 10 tiros. E depois, vídeo corrido, depois fazemos a finalização do vídeo, tá bom? Chumbo Pro Hunter, 1 grama. Cilindro de 350cc, com 250 bar, regulado com a saída de 90 a 100 bar. Cano da B12. E vamos fazer um ou dois agrupamentos de 10 tiros. Depois a gente vai atirar à vontade para a gente ver o quanto vai render de tiro esse cilindro, tá? São 250 chunguinhos aqui do Pro Hunter, desculpa. Pro Hunter. E vamos ver se ele mantém reguladinho esses disparos. 262 metros. E vamos ver se ele mantém reguladinho esse cilindro. 73 metros. 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 7 7 8 8 8 9 8 9 9 8 9 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 13 13 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 25. 20 15 16 16 16 16 17 16 18 17 18 19 19 20 21 22 22 23. Vamos lá. Vamos lá. 97 metros, 33 joules de energia, agrupamento lá de uma polegada, moedinha lá de 50 centavos, um flyer lá fora. Mas o que interessa aqui o teste é o teste de rendimento. Então já foram 10 tiros, vou fazer lá, tiro a esmos agora, tá? Vamos atirar à vontade. Vamos atirar à vontade. Vamos lá. 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 50 tiros, 50 disparos 258 metros por segundo, 33 joules de energia é a média, a variação é muito baixa vamos fazer outro agrupamento 50 embaixo está com 200 bares a variação é muito baixa a variação é muito baixa a variação é muito baixa e a variação é muito baixa Vamos lá. Bom, deu 100 disparos até o momento, 257 metros por segundo, energia de 33 joules, é praticamente constante, deu uns dois ou três tiros desregulados, vamos dizer assim, mas muito pouco, depois eu mostro o gráfico. Está agora com 120 bar, vamos lá então continuar, fazer outra sequência então de 50 tiros. Então, vamos lá. Bom, de 240 ou 250 bar, aproximadamente, até 100 bar, quando equalizou aqui, está igual o outro mamãe. Vamos lá, os dois mamães estão iguais, 100 e 100. Deu 120 tiros. E dá para perceber também que deu uma queda na pressão. Vamos ver aqui quanto que isso foi nos últimos 20 tiros aqui para a gente ver. Então, os últimos 10 tiros tem uma queda de velocidade, vamos ver ainda quantos tiros ainda dá a partir que ele equalizou os dois mamães. Ou seja, ainda tem 100 bar no cilindros, tá? Ou 100 bar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Bom, meus amigos, é o seguinte, chegou em 60 bar, igualizou aqui os dois manômetros, aqui 60, 60, não compensa continuar atirando, não compensa continuar atirando, porque já caiu muito a pressão, já está atingindo a 224 metros, 224 metros por segundo, 25 joules de energia. Então, o que acontece? 120 tiros ela dá constante, 120 tiros ela dá top de linha, depois tem uma queda desse ano, desce bem rápido, mas mesmo assim ainda deu 30 tiros bacana. O agrupamento é dentro esperado, porque ali nós só estamos vendo o rendimento, o primeiro agrupamento é o que interessa. Vale a pena ter um cilindro desse sim, vale muito a pena. Com o cano da B12, o cano de 17 polegadas, deixa ela bem compacta, com essa pressão fica muito fácil para você arrumar, muito bom mesmo. Uma coisa que eu gostaria de falar, que não adianta você deixar a mola muito apertada, que a quantidade de ar que vai sair aqui é igual, tanto faz colocar ela bastante pressão ou pouca pressão, a quantidade de ar é igual, então a velocidade é igual, então deixa na potência mínima, para que você fique mais fácil de arrumar. Vou pegar o óvulo agora e fazer umas considerações finais, ok? Então, meus amigos, consideração final aqui, o agrupamento de 10 tiros, colocar uma moeda de R$1,00 aqui, aqui tem 40 tiros, aqui tem 50 tiros e aqui tem mais de 50 tiros. Isso aqui abriu mais porque a velocidade caiu no final, então foi abrindo o agrupamento. Isso é normal, caiu a velocidade e ele vai dar os tiros dos espados mais embaixo aqui. O que eu faria? Aumentaria a saída para 120, 130 bar de saída, para aumentar um pouquinho a energia da saída, ou seja, aumentar para 40 joules aproximadamente, manteria todos os tiros na mesma velocidade, renderia em torno de 100 disparos tranquilamente, 100 disparos tranquilamente, teria um kit muito bacana para fazer fio de target, tirar em latinha, animais de pequeno porte. Então, para quem deseja rendimento, para quem deseja precisão, esse seria o ideal, porque rende muito tiro, se torna bem compacta e no final das contas ela se torna bem barata mesmo esse kit aqui, tá bom? Está aqui o resultado, vou tirar uma foto ali do gráfico para vocês terem uma noção, tá bom? Para colocar aí no vídeo. O vídeo ficou longo, mas está aí. Muito obrigado, até a próxima! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!